O Ministério Público Federal denunciou o ex-secretário da Fazenda Afonso Lobo e os empresários Mohamed Mustafá e Priscila Coutinho por corrupção. De acordo com a denúncia, o ex-secretário recebeu mais de um milhão de reais em propina de Mohamed, com a participação de Priscila, recursos desviados da saúde. A participação de Afonso Lobo no esquema de corrupção veio à tona com a operação Custo Político, realizada no ano passado, com o desdobramento da operação Maus Caminhos. O Sindicato dos Rodoviários fez mais uma ameaça de greve hoje. A categoria reclama do não cumprimento do acordo com os patrões. A senhora está preparada para mais uma greve que pode vir por aí? Não, não estou preparada não. Se tiver? Se tiver, seja o que Deus quiser. Não, não estou preparada não. A categoria fez mais uma ameaça de greve. Segundo os rodoviários, já são três meses de salários atrasados, cesta básica e nem o lanche dos trabalhadores, além do excesso de demissões por justa causa e férias vencidas. A categoria vem sofrendo vários ataques dos empresários, não temos mais data para receber pagamento, aguentamento salarial e o último vale que dá para ser pago no dia 20 de junho, de junho, foi pago no dia 27, dia 27. E o pagamento que é para ser o próximo dia 5, dia 8, ou seja, amanhã, está sem previsão de pagamento da categoria. A última paralisação foi no início do mês passado, que durou por sete dias e que acabou prejudicando mais de um milhão de usuários. De acordo com o presidente do sindicato dos rodoviários, desde o último acordo que eles tiveram com o Ministério Público do Trabalho, nada foi cumprido até agora. E se até segunda-feira nenhum pagamento for efetuado, 70% da frota vai paralisar. Então a categoria já foi da Assembleia, já está tudo legalizado, esperando que a Prefeitura possa nos ajudar a resolver esse impasse, que o negócio está sério, o sistema está falido, tem empresas falindo e a Prefeitura tem que abrir o olho nesse sentido. Mais uma vez, a população pode ficar prejudicada. O senador Omar Aziz confirmou hoje à tarde a pré-candidatura dele ao governo. Foi uma reunião na sede do partido aqui em Manaus. Foi na sede do partido aqui em Manaus. O senador Omar Aziz, que também é presidente estadual do PSD, anunciou que é pré-candidato ao governo pelo partido. O anúncio da pré-candidatura veio depois de várias reuniões com membros da executiva do PSD. Hoje, Omar Aziz aproveitou para adiantar os segmentos que devem ser prioridades durante a campanha, como a educação. O senador também comentou os problemas de segurança pública do Estado. Ele, que no passado criou Ronda no bairro, criticou o relatório feito pela empresa norte-americana do ex-prefeito de Nova York sobre o policiamento de fronteiras e criticou o governador Amazonino Mendes. Ele foi questionado sobre as investigações da Operação Maus Caminhos e fez questão de dizer que não há provas que o tirem da lista de políticos ficha limpa. Não tem absolutamente nada, eu estou muito tranquilo em relação a qualquer tipo de acusação, eu estou tranquilo. Se eu não tivesse, eu não estava fazendo uma exposição dessa aos meus aliados políticos, a mim mesmo. Assim como o PSD, outros partidos também já anunciaram as pré-candidaturas, mas as convenções partidárias devem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto, conforme a lei eleitoral. E os registros de candidatura podem ser feitos até 15 de agosto. E agora a gente muda de assunto e vai para Parintins, porque depois do boi, chegou a vez da festa de Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira da cidade. Os festejos das Santas começam amanhã. A imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo vai ser recebida amanhã, às 8 da manhã, no cais do porto de Parintins. Ela vem das comunidades localizadas na gleba de Vila Amazônia, zona rural do município. Cumprindo uma tradição de 30 anos, o sírio de Nossa Senhora do Carmo, que abre os festejos da padroeira dos parintinenses, sairá daqui, da igreja de São José Operário, nesta sexta-feira, 6 de julho, às 18 horas. Um dos momentos mais esperados é a passagem da Santa pela rua Senadora Álvaro Maia, conhecida como Avenida da Fé, que já começou a ser decorada pelos moradores. Esse é um momento único que toda a comunidade na Avenida da Fé se reúne num só união, num só coração. Todo mundo ajuda de um jeito ou de outro. Pedimos doações, vamos para a rádio, para as redes sociais. Tudo que pudermos, a gente vai a fim para deixar essa coisa linda e maravilhosa de a sexta. As primeiras barracas do Arraial da Padroeira já estão armadas na Praça da Catedral. Amanhã, depois do sírio, começa a parte social do evento, que contará com a cidade de com a participação de cantores, concurso de calor e a presença de caprichoso e garantido. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã. Um abraço. Um abraço. Obrigado.